Amados, que a paz e a graça do Senhor estejam sobre cada um de vocês. Hoje, degustaremos o Salmo 149. Ele é uma oração que ressoa com louvor e vitória e exalta o povo de Deus. Este Salmo é uma celebração da alegria de Israel por seu Criador e Rei, que se deleita em seus fiéis e os coroa com a dádiva da salvação. Você faz ideia? Dádiva da salvação. Isso é pura glória. Neste hino, encontramos a expressão fervorosa da confiança no Senhor, aquele que não apenas reina sobre nós, mas também julga as nações inimigas. Este Salmo é uma afirmação da esperança dos santos, que confiam na justiça divina e aguardam com expectativa o cumprimento do juízo sobre os adversários. Hoje, convidamos todos vocês a se juntarem a nós nesta jornada de adoração e triunfo. Que este Salmo sirva como um prelúdio inspirador para a oração e adoração, reconhecendo o amor incondicional e o poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Venha comigo. Vamos juntos e mergulhemos nessas santas palavras, celebrando a vitória que temos em nosso Deus. Desejo que esta experiência seja mais do que uma prece. Que seja uma expressão vibrante de louvor e reconhecimento ao Senhor, que nos coroa com sua salvação e nos conduz triunfantemente em seu amor eterno. Os fiéis louvam a seu Deus com cânticos e instrumentos de música. Louvai ao Senhor! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se, Israel, naquele que o fez, e gozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças. Cantem-lhe o seu louvor com tamborim e arpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Alegrem-se nas suas camas. Pestejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos. Para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor!